Já é agora dia 5 do 6, às 10h às 9h, sem Brasileirão, seria rodada 9, amigão. E aí o Bragantino vai receber o Internacional nesse jogão de bola, amigão. Jogo de se encher os olhos, esse aqui eu não perco por nada, amigão. E você sabe quem vai ganhar esse jogo? Ah, você sabe? Coloca aqui nos comentários então quem vai ganhar e qual vai ser o placar exato. Então vamos ver quem que acerta. E aí você já participa da promoção da Ruta 3, 2, 1, Beto e Melhor Casas de Apostas do Brasil. Vídeo com as regras fixado acima do meu perfil. É só ir lá e verificar, galera. Não tem erro não. Ah, o jogo aqui sabe quem que vai ganhar? Voltando ao assunto. Ninguém, porque vai dar empate de 1 a 1 esse jogão de bola aqui, amigão. Não tem o que fazer isso daí. É a análise esportiva que eu faço, entendeu? E aí aquele negócio, você já curte e compartilha nos grupos pra galera vir me cobrar. Tenta gravar o placar exato aqui nos comentários pra ver quem vai acertar depois se volta que me cobra. E aí se der qualquer coisa errada, porque meu nome não é do Alessandro, entendeu? E aí você já me segue. Pra não ficar de fora de nenhum jogo importante. Porque se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui. E é isso aí. Valeu, falou!